Eis o amor, vasto oceano Doce fonte a jorrar Quando o príncipe da vida Sangue deu pra nos salvar Desse amor, quem não se lembra Seu louvor, quem cessará Pelos céus, dias eternos Ninguém deles esquecerá Sobre o monte do calvário Larga fonte se abriu Mar de graça e piedade Dos portões de Deus fluiu Graça e amor, qual vasto rio Fluido alto sem cessar Paz de Deus, pura justiça Os perdidos veio amar Graça e amor, qual vasto rio Fluido alto sem cessar Paz de Deus, pura justiça Os perdidos veio amar Melhor, qual vasto rio Oh 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 Oooo oh 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 Se inscreva no canal Deste amor, quem não se lembra Seu louvor, quem cessará Pelos céus, dias eternos Ninguém deles esquecerá Se inscreva no canal